Fala galera! E aí? Vamos trabalhar novamente com resina, fibra de vidro, papelão, massa corrida? Como assim, Thiago? O que que é isso? E aí? Tá curioso? Quer saber o que que eu vou aprontar dessa vez? Na verdade, é só tirar o molde de uma peça feita com massa corrida. Depois da vinheta, tamo junto! Na verdade, eu vou tirar o molde dessa peça. E sim, pelo que vocês escutaram, essa peça primordial foi feita com papelão. Depois eu apliquei a resina pra dar resistência ao papelão por trás. E agora eu fiz o acabamento da peça com massa corrida. Isso mesmo! Pra cortar custo, ficar mais barato e mais fácil pra preparar, fiz com massa corrida. Apliquei um spray por cima e agora eu vou fazer o molde. O molde também com uma arte! Fita crepe. Eu vou aplicar a fita crepe e depois eu vou tirar o molde por cima da fita crepe pra poder desmoldar, pra poder soltar mais fácil. Por ser massa corrida, acaba tendo a possibilidade da massa corrida desplacar junto. Aí vocês não tão acreditando? Vou mostrar pra vocês como que é. Essa peça era de uma Ducati. Era não! É de uma Ducati, de uma moto. Infelizmente, o rapaz sofreu um acidente. Alguns outros vídeos eu expliquei. Ele perdeu o lado direito das duas peças. E não encontra aqui no Brasil. Se eu não me engano, essa moto é italiana, francesa, algum lado europeu. E ele não encontrou pra comprar aqui no Brasil. E eu acabei fazendo tanto aquela peça, que seria essa, quanto essa peça aqui, de papelão, resina e massa corrida. Aí, é massa corrida. Aí agora, essa aqui ainda faltam alguns detalhes, tá? Então, essa aqui não vai ser agora. Mas eu já tenho que começar a tirar o molde dessa aqui. Então, vamos acompanhar. Eu vou aplicar a fita crepe na linteira. Tentar aplicar a fita crepe de uma maneira bem simples, pra não ficar tanto o degrau da fita crepe. Depois, eu vou passar a cera. Depois, a gente vai vir laminando em algumas partes, algumas etapas. Se eu não me engano, duas ou três. Pra poder desplacar fácil. E depois, fazer a peça que vai ficar mesmo. Que aí, depois eu tenho que levar na moto. Acertar todos os detalhes, porque aí eu vou precisar de precisão. Então, vamos lá. Vamos deixar essa peça levinha. Vamos fazer outra peça dessa. Vamos que vamos. Vamos fazer outra peça. Galera, agora eu vou fazer as divisões e vou laminar metade. Depois eu tiro o pedaço da divisão, tá? E aí Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Bom, agora vamos ver se a gente consegue desplacar, né? Se inscreva no canal E aí 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 E aí